A paz do Senhor, o povo santo abençoado, bom dia, bom dia pra nós, glórias a Jesus, louvado seja Deus, né, mais um dia que o Senhor nos concede uma oportunidade de estarmos falando da palavra, né, do amor de Deus, pra glória de Deus hoje é sábado, feliz sábado pra vocês, né, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos agradecer a Deus por mais um dia, Senhor eterno Deus, que eu quero pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque tu és santo, tu és bom, tu és perfeito, meu Deus, a tua vontade é boa, perfeita, agradável, te peço, eu posso estar nos abençoando, nos ajudando nesse dia, nesta manhã, Deus nos levando, Pai, ao nível maior de intimidade com o Senhor, Pai, quebra todo o empeceiro, todo o embaraço, todo o dado, toda a seta, todo o obstáculo, nos ajuda a prosseguir, a caminhar, em teu nome e teu sangue, eu creio, Pai, no teu poder, na tua ação, eu creio, Pai amado, Pai querido, na tua salvação, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém? Como sempre, a gente vai estar, né, lendo aqui, o livro de Salmos, né, primeiro eu sempre faço um livrozinho de Salmos, pra glória do nome do Senhor, né, Salmos 10, Salmos 10, porque tu está longe, ó Senhor, porque escondes a ti mesmo, em tempos difíceis, os perversos, no seu orgulho, perseguem os pobres, que sejam apanhados nos artifícios que imaginam, porque o perverso se gaba do seu desejo do coração e bendiz o cobiçoso, a quem o Senhor abomina, o perverso, pelo orgulho do seu semblante, não buscará Deus, Deus não está em todos os seus pensamentos, os seus caminhos são sempre penosos, os teus juízos estão muito acima, fora de vista dele, e quanto a todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles, ele disse em seu coração, eu não serei movido, porque nunca estarei de adversidade, a sua boca está cheia de maldição, engano e fraude, debaixo da sua língua há dano e vaidade, ele se assenta nos lugares da espreita das aldeias, nos lugares secretos, assassina o inocente, e seus olhos estão secretamente postos sobre o pobre, ele fica espreita secretamente como um leão em sua cova, ele fica espreita para pegar o pobre, quando ele o arrasta para sua rede, ele se agacha, ele se agacha e se humilha, para que o pobre caia pelos seus fortes, ele disse em seu coração, Deus esqueceu-se, ele escondeu a sua face, ele nunca será visto, levanta-te ó Senhor, ó Deus, levanta tua mão, e não te esqueça dos humildes, porque o perverso menospreza Deus, ele disse em seu coração, tu não exigirás isso, olha que forte gente, ele disse em seu coração, tu não exigirás isso, tu viste, porque contempla o dano e o despeito para o requerer com a tua mão, o pobre se compromete contigo, tu és o auxílio do órfão, quebra o braço do perverso e do maligno, busca a sua perversidade até que nenhum, encontres, ó rei, o Senhor é rei para sempre, gente muito forte, né, é, ó, diz assim, ó, a Bíblia fala que o perverso, ele diz no seu coração, Deus não exigirá isso, tipo assim, né, é, ah, parece que Deus vai exigir uma coisa dessa, não, 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 tá na Bíblia aqui, né, ele diz no seu coração, tu não exigirás isso, ou seja, ele menospreza Deus, mas Deus é fiel, né, então, gente, é, hoje eu quero falar sobre o livro, né, é, eu sei que a gente tá no estudo de provérbios, mas devido a um sonho que eu tive ontem, eu quero falar sobre o livro de, é, segundo Pedro, né, segundo Pedro, segundo Pedro, tão feliz com a minha Bíblia, ai, vou ter vontade de ler a Bíblia toda de novo, anima, mas nós estamos dando devagarzinho, né, é, segundo Pedro, vamos lá, aqui, tô aqui, já chegando já, tá, calmamente, vagarosamente, segundo Pedro, vamos lá, aqui, é, segundo Pedro, capítulo 3, é isso, oh, glórias a Jesus que é fiel, primeiro Pedro, será que é a primeira Pedro? Segunda Pedro, capítulo 2, não acho que é a primeira Pedro, vamos lá aqui, calma, tá, calma o povo, calma o povo, é, segundo Pedro, capítulo 3, a capítulo 3 e a segunda, primeira Pedro, capítulo 3, perdão, semelhante vós esposas estejam sujeitas aos vossos maridos para que também, se algum não obedece a palavra, possam ser, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, ou seja, nós, como mulheres cristãs, nós devemos manter, é, a submissão à palavra de Deus e, é, se sujeitar aos nossos maridos, né, aos nossos companheiros maridos, né, a gente, que pra, pra, pra estar debaixo da bênção tem que ser casado e não pode ser lá o décimo, quinto ou oitavo, né, é, casamento, a gente sabe que casamento pra Deus é uma coisa muito sagrada, então, é, então, olha só, semelhante vós esposas estejam sujeitas aos seus próprios maridos para que também, se algum não obedece a palavra, possam, sem palavras, ser ganho pelo comportamento de sua esposa, então, ou seja, nós não vamos ganhar ninguém, ai, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, não, nós ganhamos vidas através do nosso comportamento, né, as pessoas, elas têm que ver Deus na gente, não é só falar de Deus, mas é as pessoas verem Deus na gente, tem gente que fala, ai, ai, não porque eu sou servo, porque eu sou filha de Deus, porque eu sou isso, mas a conduta não é disso, então, as pessoas não enxergam Deus na vida dessas pessoas, olha, para que também, ai, possa ser ganho sem palavra nenhuma, ou seja, na sua oração e na sua ação, você vai conseguir alcançar todo o seu lar para a presença do Senhor, e aqui, ó, o adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no vestuário, às vezes a gente pensa que, ai, se eu botar um brinco, se eu botar um anel, se eu botar uma pulseira, se eu botar, ai, eu vou ficar mais bonita, será mesmo que vai ficar mais bonita? Você vai ficar com uma beleza que não é sua, né, algo que não é seu, é, porque ontem, né, ontem eu tive essa visão a respeito das coisas, e eu falo para vocês, gente, eu obedeço a essa doutrina, mas eu peço sempre para Deus estar me renovando, me mostrando se verdadeiramente isso é necessário para que a gente alcança a salvação, porque, assim, isso da gente obedecer essa doutrina é uma obediência a Deus, é claro que nós não somos salvos por obras, mas a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá face de Deus, então nós precisamos buscar a santificação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, e ontem Deus me dava visões de corte de cabelo, de calça jeans, calça leg, brincos, e eu falava, eu perguntava, Deus, o que que o Senhor quer me mostrar com isso tudo? E aí, é, o que eu entendi era que era para mim, né, gravar, continuar gravando a respeito disso, né, é certo que eu não vou convencer ninguém do pecado, é, através das minhas palavras, não, mas através das minhas atitudes, quantas pessoas entraram aqui no canal e primeiro me xingaram, falaram um monte, tipo, ah, você é doido e tal, mas hoje estão nessa doutrina, né, porque o próprio Espírito Santo convenceu a elas do pecado, o próprio Deus falou com elas que aquilo não agradava ao Senhor, é, por que que as calças não agradam a Deus, né, por que será que Deus, é, é, implicaria com calças? Por quê? Porque as calças marcam o corpo da mulher, isso é muito óbvio, só que quando nós estamos no pecado, nós não conseguimos enxergar isso, nós achamos tudo normal, porque nós vivemos num mundo aonde as coisas vão de mal a pior, por isso que a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, se o mundo jaz do maligno, é que o mundo está mal, se procura o significado de jaz, o mundo está mal, então, ou seja, nós não devemos, a Bíblia fala, não devemos nos acomodar, né, com as coisas desse mundo, não, mas nós devemos andar na contramão do mundo para que nós vamos de encontro à cruz de Cristo, à nossa salvação, é, e aí eu vi essas coisas, vi a respeito do corte, eu vi engraçado, né, eu vi uma mulher vestida de preto e de vermelho, ela estava até com uma saia, lápis, e ela estava de preto e de vermelho, preto e vermelho se sabe com a cor de quem que é, né, aí quem, quem conhece o mundo espiritual sabe que essa cor é uma cor que é consagrada, preto e vermelho, aos espíritos, né, malignos ali, e, é, ela estava com essa roupa e ela vinha tentar cortar o meu cabelo, ela, apareceu uma senhora de igreja, mas ela não era, ela, tipo, ela era como se ela, ela, tipo, ela estava com uma roupa, uma blusa meio transparente, preta, e com uma saia, lápis vermelha, e ela vinha para tentar cortar o meu cabelo, e logo em seguida, Deus me dava várias visões, visões de calça, visões de brincos, visões de calça leg, porque são tudo coisas, um modismo que não agrada ao Senhor, é o modismo terreno, o modismo da terra, é o modismo que marca, que provoca a lacívia, que provoca o pecado, o desejo sexual, entendeu? Então, olha, é, a dor no nosso, como mulheres cristãs, não deve ser no nosso exterior, no nosso entrançamento do cabelo, né, no nosso, é igual eu, 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 gente, glórias a Jesus, eu não tinha cabelo quase, então, como o Senhor, ele me deu cabelo, eu acho meu cabelo lindo, pra glória de Deus, porque é grande, é meu sonho, eu, antigamente, eu gastava, é horrores pra poder ter meu cabelo grande, né, pra poder botar aqueles mega ré, era mais de 3 mil reais, cada vez que eu ia em salão, pra poder botar aqueles mega ré grandes, meu cabelo cotoquinho, hoje eu tô um cabelão sem ter que pagar nada por isso, mal, mal, ó, não passo nem condicionador, não, não, não preciso fazer massagem nele, e tô muito grata, aí Deus, eu ficava usando ele muito solto, e Deus começou a falar pra mim andar de coque, né, andar assim, porque solto chama atenção, então, ou seja, eu ficava, ai, me achando bonita com o cabelo solto, Deus, bota o coque, porque Deus quer guardar o meu coração, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida, né, esse é meu tratamento com Deus, tá, gente, eu peço que vocês respeitem, tá bom, e aí, tá dizendo aqui, olha, mas que seja o homem interior no coração, o que não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso, quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço, então, ou seja, as mulheres que tem um espírito manso e quieto, essas agradam ao Senhor, e tem alto valor diante de Deus, né, manso e quieto, e isso é até uma coisa, porque eu, gente, eu como eu venho do mundo, eu sou muito brincalhona, né, eu era muito mais, hoje em dia eu sou bem menos, assim, Deus meio que me deu umas podadas, sabe, mas eu era muito brincalhona, e eu comecei a ter que me podar disso tudo, dessas, dessa, porque quando a gente é muito brincalhona, as pessoas que estão ao nosso redor não nos levam a sério, né, então, é, nós como mulheres cristãs, nós precisamos de ter um posicionamento diferente, né, então, olha só, é, aos olhos de Deus tem um alto preço, porque dessa maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, ou seja, a minha confiança não tem que estar na minha roupa bonita, a minha confiança não tem que estar, ah, porque eu não brinco que eu vou usar, não, minha confiança tem que estar em Deus, é ele, a presença do Espírito Santo de Deus que vai me deixar linda e maravilhosa, então, ó, sujeitas, estando sujeitas aos próprios maridos, assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, das quais vós sois filhas, contando que façam bem e não tenham medo de nenhum espanto, igualmente vós maridos, coabitai com elas, de acordo com o conhecimento, coabitar é se deitar, é, ter ali, né, o contato de pele, é, né, enfim, porque a gente fala essa palavra, é, fazer-lhe o amor, né, ó, coabitai com elas, de acordo com o conhecimento, dando honra a mulher, então, ou seja, tá, eu sou o homem e, né, ele, eu vou coabitar com a mulher como se ela fosse um cachorro, como se ela fosse um, sei lá, uma largatixa, um leopardo, um, sei lá, não, não, né, o homem, ele tem que olhar a mulher com honra, ele tem que honrá-la em todas as áreas, em todas as situações, inclusive na cama também, né, tratar como ela, ó, tá dizendo, como o vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas, você sabe que quando o homem, ele, é, né, desonra-lhe a mulher, é, ou vice-versa, nem as orações são ouvidas, então, ou seja, pra gente ter nossa oração como vida de casado, é, com Deus, é muito difícil, gente, quem tem a vida de casado, eu sei que possa ser mais difícil do que uma vida de solteiro, porque a vida de solteiro a gente tem a Deus, a de casado, não, a gente tem que estar obedecendo uma palavra e ainda o outro, né, então a gente tá sobre dois, debaixo de dois, é, de duas submissões, é de Deus e é do homem, né, então, assim, eu creio que não seja muito fácil, né, mas o Senhor, ele há de nos ajudar, tem os seus prós e tem os seus contras, né, mas, amém, Deus, ele é fiel, amém, que Deus possa abençoar a sua vida no dia de hoje, Deus possa estar te dando um sábado repleto de bênçãos, guardando, livrando, peço aí que vocês orem pela minha causa, vocês já sabem da minha peleja, da minha batalha, né, mas eu creio que o Senhor é fiel pra poder nos dar vitória, amém, agradeço por tudo, Deus abençoe, paz e Jesus, um bom dia.